Portanto, as emoções de Borussia e Chelsea aqui direto do Areão. Vai começando aqui essa festa do Campeonato 2018, a fase semifinal para você curtir. Aí, portanto, vai trabalhando o Everton. É o comecinho de jogo, o professor Ricardo Melo fazendo aí a ventragem aqui nessa fase semifinal. São dois jogos para decidir a vaca para a grande final do Campeonato do Areão 2018. Trabalhando a equipe do time do Chelsea, aqui o geninho, rapidinho para o Everton aqui, para o lado direito, na grande espaço, vai a finta. A velocidade aqui chegou, rapidinho, chegou ali, o D para fazer a vacação aqui do Areão. Você vai ver as emoções do Campeonato 2018, vai para o começo aí, portanto, Everton, aqui para o geninho, na grande espaço, recuperou um pouquinho atrás para o geninho, bota aqui para o Egg, se atrapalhar um pouquinho, vai embora da vacação ali, o Sandra Lagoano. Agora Egg para sair jogando pelo time do Chelsea, dá para a frita aqui, rapidinho. Melo, batendo o peito, trabalhando com o geninho, dá aqui para o Melo, a batida, defesaço! Faz uma defesa espetacular aqui, portanto, o Jardim vai embora, trabalhando o geninho, bate de longe, ela vai para fora aqui do Areão. É o comecinho de jogo, pelo tempo para você curtir as emoções de Chelsea e Borussia, aqui direto do Areão, é a grande semifinal, dois jogos para você curtir, esse é o primeiro jogo da fase semifinal do Areão 2018, entre as duas equipes, valendo vaga para a grande final do Areão. Aí bora, Sandra Lagoano, pode bater o bolasso! Gol! O Sandro Lagoano, um chutaço fortíssimo! Ele acabou sentindo a perna que vem aí de contusão, tentando se recuperar, faz um golaço, abre o placar aqui do Areão. Um para o time do Borussia, zero para o Chelsea, vai para frente. Bola para frente, que atrás do agente, o Sandro recebeu e deu um chutaço, foi um golaço aqui do Areão. O pincel não viu nem a cor da bola. Um para o Borussia, zero para o time do Chelsea aqui do Areão. Abre o marcador e vai para frente do Borussia aqui do Areão. É a fase semifinal do Campeonato 2018, neste jogão de bola aqui do Areão. Aí vamos que vamos, um a zero, vai ganhando o time do Borussia. Aqui no começo do jogo, o Julinho vai trabalhando. Um para o Borussia, agora o Sandro Lagoano, a diferença no time do Borussia. Vai trabalhando daí o Egg, da zaga do time do Chelsea. Vai recuando o banquete aqui para a Geninho, vai trabalhar ali. Vai embora, trabalhando, ganhando espaço do lado direito. Dá um tapa para frente aqui, tenta rapidinho. O Marcelo fazer a cobertura. O Azeiro, o time do Borussia vai ganhando o jogo. O Sandro Lagoano, vai fazer a diferença no time do Borussia. Vai no time do Chelsea, vai vencendo o time do Borussia. Vai vencendo o time do Chelsea, vai trabalhando aqui rapidinho para a Geninho. Egg, estreitou ali, de forte, vai embora. O Sandro Lagoano já recebeu, dá o chapéu vazio na frente do time do Geninho. Vai trabalhando, ganhando espaço ali, a marcação. O Geninho já recupera para o time do Chelsea aqui. Tenta o tapa para frente ali, erra o toque. Lá vai, simplesmente saindo lateral para a equipe do time do Borussia aqui do Areão. É o começo do jogo. Vitória parcial do time do Borussia. O Sandro Lagoano faz o primeiro gol aqui para fazer a festa do Areão. Passou para a cobrança, o zagueiro Marcelo do time do Borussia aqui do Areão. Dá um chutão para frente ali, tentando o Sandro. Chega ali de cabeça a Geninho. Chegou ali, o garoto Juninho. Amortece de calcanhar, vai embora. Juninho, trabalhou rapidinho. O Bruno que chegou ali, forte. Vai, Geninho, trabalhando pelo meio campo. É, Amelo, já recebe. Está na cabeça, vai embora, trabalhando na marcação do Marcelo. Vai embora aqui rapidinho para o Geninho. Vai embora, ganhando espaço aqui, tenta fazer a fita. Soca rapidinho aqui. O Everton, vai trabalhando o time do Chelsea. Vai perdendo por 1x0. A marcação do Galego. Vai embora para frente ali. Traçando o Laguano, chegou o Egg. Faz a cobertura. Fica até assim, pá. O zagueirão do Egg do time do Chelsea aqui do Areão. Aí o Everton, vai trabalhando pelo time do Chelsea. Já olhou. Aqui abriu para a Geninho. Abotece, vai, chegando a marcação do Bruno. Chegando a marcação ali. Vai embora, Sandra Laguano, tenta fazer a fita. Ganha espaço ali. Só recupera, recupera. Recupera aqui. O zagueirão do Egg para o time do Chelsea aqui do Areão. 2018, a festa é sua. Geninho para a cobrança. Dá um tapa para frente ali. Atenção. Melo amorteceu. Vai trabalhando pelo time do Chelsea. Recupera ali. Portanto, o Galego para o time do Borussia. Bateu de longe. Pincel. Segura firme. Vai sair jogando aqui. Pelo lado esquerdo do time do Chelsea. O Egg. Dá um tapa para frente aqui para Juninho. Tabela aqui rapidinho para Geninho. Juninho e Juninho. Os dois Juninhos. Juninho. Claro, o Juninho vai trabalhando aqui pelo Benção. Dois Juninhos no time do Chelsea. O Juninho. Garoto. E o Juninho. O bocadinho. O bovai trabalhando. Juninho. Toca para o Everton. Juninho recebeu. Juninho. O craquece com a bicicleta com 14. Ganha espaço. Amarcação. Ali. Rapidinho. Já chegou. Não tem ninguém para trabalhar. Já vai recuar um pouquinho atrás aqui. Rapidinho para ele. Egg. Vai trabalhar pelo time do Chelsea aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. É a fase semifinal do Campeonato 2018. Essa decisão. Dessa fase semifinal. Um para o Borussia. Zero para o Chelsea aqui do Areão. Vamos lá para frente. Já segunda bola que o Geninho erra. Começa a sentir a pressão do jogo. O Tibo do Chelsea. Um gol. Laço de Sandro Alagoano. Uma pintura de gol. Ele vai se duvidando fazer a diferença no Campeonato do Areão 2018. O Tibo do Borussia vai vencer do jogo por um a zero. Abriu o marcador. Vai para frente. Querendo chegar o segundo gol. Para tentar carimbar a primeira vitória de hoje. Mas é o primeiro tempo. É apenas o comecinho de jogo. Temos muito jogo pela frente. Sandro recebeu. Bateu para fora. Foi um chute fortíssimo. Ele tentou surpreender o pincel. A preocupação do time do Chelsea. Em cima do time do Sandro Alagoano. É muito grande. Ele está machucado. Mas está fazendo. Se duvidando. A diferença do time do Borussia nesse campeonato. Vai embora o Geninho. Trabalhando aqui para a direita. Já erra outro toque. Terceiro toque do Geninho. Errado. Se atrapalha. Começa se duvidando. O Geninho começa errando muito no jogo. O time precisa muito dele. Ele vai errando na partida aqui do Areão. Vai para o time do Chelsea. Vai perdendo o jogo aqui. No campeonato do Areão 2018. Esse jogão que você vai curtindo aqui. Direto do Areão. Areão 2018. A festa é sua. Vamos que vamos galera. Fizou. Ricardo Melo está fazendo arbitragem aqui do Areão. Começa para frente ali. Tentou de cabeça. Rabininho. Chega ali. O zagueirão. Aqui ficou o Juninho. Juninho Galego. Juninho Galego. Juninho Galeguinho. Claro. Todo mundo chama de Juninho Galeguinho. Está ali portanto. O craque Juninho. Juninho Galeguinho. No time do Chelsea. Deu Juninho. Boca de Ovo. Juninho 14. Juninho Galeguinho está lá do outro lado. São dois Juninhos que se juntam no time do Chelsea. Para fazer a diferença do ano 2018. Aqui no campeonato do Areão da noite. A fase semifinal. Borussia vai ganhando 1 a 0. Mas querendo chegar quem sabe. O segundo gol. Galego para cobrança ali portanto. Dá um toquezinho para frente. É que corta de cabeça. Vai comendo ali. Vai embora trabalhando. Juninho. Vai embora. Juninho. Pelo lado. Risqueu com a pinta. Tentando fazer a pinta. Ganhei espaço ali no campo. Tocai por o Melo. Vai embora ganhei espaço. Vai trabalhando ali o Melo. Bate forte. A bola bateu ali. Bateu do Bruno. Vai ganhando o time do Borussia. Gol ele do Sandro. São delaguanos. Sem dúvida do Ninho. O público ali. Saliu. A galera. Pouquinho saiu. Pouquinho estava chuviscando. Já caiu a chuva. A galera está presente aqui no Areão 2018. Vai trabalhando aí portanto. O Juninho. Com a camisa 10 do time do Chelsea. Vai trabalhando aí. Juninho Galeguinho. Vai embora trabalhando. Juninho Galego. Vai embora. Toca o zinho para frente aqui para o Melo. Muito forte. Vai errando. Sempre um passo atrás do outro. O time do Chelsea não consegue se acertar no jogo. E por enquanto. O Borussia vai ganhando o jogo. Por um a zero aqui do Areão. Nesta grande fase semifinal. São dois jogos. O Borussia vai carimbando o passaporte para a final. Com esse resultado. Juninho bateu de longe. Ela foi distante do gol aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua galera. O Portanto vai sair jogando aí portanto. O goleirão do time do Borussia. Aqui do Areão. Chegou ali. Chegou travando ali. O Angelinho vai cortando. Chega o Marcelo para cortar aí pelo time. Agora o Efe na marcação. Bruno abortece. No espaço ali. A marcação em cima dele. Chegou o Juninho Galego. Aí rapidinho o Juninho já recupera ali. Vai embora o Melo. Trabalhando na experiência pelo time do Chelsea aqui do Areão. Bota um pouquinho para trás aqui. Vai recuando com o EG. Zagueirão do time do Chelsea. Vai trabalhando lá pra frente. Juninho Galeguinho. Vai embora trabalhando. Corta ali. Randinho. De cabeça de novo o EG. Vai trabalhando. Vai dando o trabalho para o time do Chelsea tentar se recuperar no jogo. Um para o Borussia. Gol do Sandro. Alagoa no golaço. Que gol espetacular. O público vai chegando nessa grande fase de final. Nesse jogaço de bola aqui. O Areão. Lá pra frente. Liga atrás do gente. Chega ali Galego. Já recupera ali o time do Chelsea. Olha o Everton. Já tocou pra frente ali. Chegou atrás do Andro. Ali o D. Pra salvar. Pra ajudar o time do Borussia aqui. Vai ser sem dúvida de um grande jogo. Já começou bem. O Sandro fazendo um golaço aqui do Areão. O Areão 2018. A festa é sua. Galera. O Loure. Ali esperando o seu momento pra entrar no jogo. Aqui no time do Borussia. Vai com o primeiro time do Chelsea. E atenção galera. Você vai curtir as emoções do Campeonato 2018 do Areão. Sandro Alagoa no recebeu da velocidade. Sem dúvida nenhuma. É fantástico na velocidade. Recupera ali o Egg. Se atrapalhou um pouquinho o Sandro. Fica reclamando. Deu a bola que ele perdeu. Vai trabalhando. Juninho pra começar ali atrás. Vai trabalhando aqui. Pra o Everton. O Everton se atrapalhou. O time do Borussia pega no jogo por 1 a 0. O Sandro Alagoa no jogou espaço ali. Geninho recupera pro time. Dá uma rasgada ali pra frente. Vai lá pra frente. Do time do Borussia. Aqui no Areão. O professor Ricardo Melo vai apitando a partida aqui do Areão. Você vai vendo as emoções da grande semifinal do Campeonato do Areão 2018. Vai lá pra frente ali. Sandro mata no peito. O Egg sai rasgando pro time do Chelsea. Tentou ali recuperar. Andinho. Fica em marcação ali. Vai embora. Pelo meu campo. O Galego se atrapalhou um pouquinho. A bola vai sair de lateral. Pra equipe do time do Chelsea. Aqui no Areão. É a fase semifinal pra você curtir. Direto do Areão. Um jogaço de bola. Juninho recupera um pouquinho pra Juninho Galeguinho. Agora Juninho Galeguinho vai embora trabalhando com o Everton aqui. Recupera um pouquinho pra trás aqui pra Geninho. Vai sair jogando pelo time do Chelsea. Vai trabalhando aqui. Vai ganhando espaço. Tá pra frente ali. Recupera Galegu. Vai trabalhando. Tentou o Bruno aqui. A bola vai sair da lateral pra equipe do Chelsea. O Chelsea não se encontra no jogo até agora. Vamos passando. O tempo vai embora. E o Arthur vai apitando aqui. E a galera vai presente nessa fase semifinal. Lembrando a todos que quinta-feira teremos outro jogaço de bola. As emoções de Santos. E complexo outro jogaço. Juninho Galeguinho vai embora trabalhando. Faz a pinta. Cadê? Sai guardando. Salvando a equipe do time do Borussia aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. Aí portanto se vai recuperar as emoções do campeonato 2018 aqui do Areão. Uma cobrança importante do time do Chelsea. Porque o pra trás aqui pra Juninho Galeguinho vai embora trabalhando. Professor Ricardo Melo da lateral pro time do Borussia. Aí portanto entrando no Loureiro. Vai pra Zaga ali. Vai pra outra aldeia. Um pouquinho mais no meio. Aqui do Areão. É um jogaço de bola. As emoções de Chelsea, Borussia, Borussia e Chelsea. Obrigado a você. Obrigado a todos. Ao público excelente aqui do Areão. Nessa grande festa. Nesse jogão de bola. Professor Ricardo Melo vai apontar ali a galera. Pra sair dentro de campo. Claro, sem dúvida nenhuma. A galera é muito emocionada aqui do Areão. Nesse jogaço de bola. Galegu pra cobrança ali. Tentou o Sandro. Foi muito forte. Foi pra tentar o Andinho ali. O Anderson. Mas não conseguiu chegar. O Anderson que joga no time do Borussia. Fazendo um trabalho excelente. O garoto Anderson vai se destacando no campeonato do Areão 2018. Campeonato da noite. Geninho vai embora trabalhando pelo time do Chelsea. A fase semifinal. Pra frente. O Melo chegou de cabeça. A bola arrastou ali. É simplesmente tiro de canto. Lateral. Aqui pro time do Borussia aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua galera. É importante o dinheiro pra cobrança. A equipe do time do Borussia. 1x0 o Borussia. Sandro Alagoano fez a festa da galera do Borussia. O Borussia vai ganhando o jogo por 1x0. Nesse jogo gasto de ano. É o primeiro tempo de jogo. Teremos todo o jogo pela frente. Mas o Borussia está na frente do marcador aqui do Areão. É que amortece. Vai embora. Trabalhando pelo time do Chelsea. Lá tá pra frente ali. O lorinho de cabeça vai cortando. Lateral pro time do Chelsea. Aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. E o presidente Barça já deixou bem claro. Vem aí o campeonato do Areão. Domingo pela manhã. Ele tá aqui. Jornalinho vai cortando. Trabalhando ali. Portanto o Galego já ganhou espaço ali pra frente. Que tentou ali. Geninho se atrapalhou. Vai embora quem sabe. Segura firme ali pincel. Pra sair jogando aqui no Areão. Areão 2018. Esta festa é de todos. É sua galera. O time do Chelsea acaba se atrapalhando. O Aguinaldo chegou ali pra trabalhar com o seu time. O Aguinaldo tá ali tentando trabalhar no time do Chelsea. Tentando organizar o time do Chelsea aqui do Areão. Vai ganhando o Borussia. Gol do Sandro Alagoano. Gol. Gol do Laço meu amigo. Que gol fantástico aqui. Jornalinho Galeguinho. Trabalhando pro Aguinaldo aqui atrás. Vai sair jogando ali a marcação do garoto do Sandro. O Sandro Alagoano. Campeção número 11. Vai fazendo a diferença no time do Borussia aqui do Areão. É a fase semifinal da Corabouça Galego. Vai embora. Tentou ali o Sandro. Amorteceu. Vai embora Aguinaldo já cortando ali pro time. Chegou. Tentou ali. Vai embora Geninho. Chegou ali. Chegou ali. Pincel. Pra sair jogando. Segura firme. Pincel. Não tem rebote. A marcação do Aguinaldo vai trabalhando. Um para o time do Borussia. Zero pro Chelsea. Juninho. Vai embora trabalhando ali a marcação do D. Vai indo pra trás ali. Vou dar pra frente aqui pro Belo. Amortece. Vai embora trabalhando. O Belo chega ali na marcação. Vai embora rasgando. Vai embora. Recupera aqui Juninho. Bora o Aguinaldo. Vai trabalhar pro time do Chelsea. Não dá pra frente. Vai sair invertido de canto lateral. Lateral pra equipe do time do Chelsea aqui do Areão. É o primeiro tempo de jogo. E a galera vai sem dúvida nenhuma fazendo-se presente aqui no Areão. Nesse jogão de bola. Que jogo fantástico entre Chelsea e Borussia. Borussia aqui pra você curtir. Borussia Dortmund vai ganhando por um a zero. Colo do Sandro. Alago lateral pra equipe do time do Borussia aqui do Areão. Professor Ricardo Melo fazendo arbitragem aqui no Areão nessa noite. No dia 17 de sete de 2018. Tudo sete pra você curtir. Vamos que vamos aqui nessa grande festa. No campeonato do Areão. Você vai conseguir as emoções nesse jogo. Valeu a você. Valeu galera. Vai pra cobrança o time do Borussia. E portanto. É o Galego pra cobrança. Vai ganhando o Borussia por um a zero. Vai no Galego pra cobrança. Atenção galera. Comprado pra frente ali. O Sandro chegou. Chegou da vacação ali. A bola vai saindo. Descanteio pro equipe do time do Borussia aqui do Areão. Um para o Borussia. Gol do Sandro Alagoano. Zero pro time do Chelsea aqui. Desse jogou. Olha no chão. Sai pro Galego. Vai embora trabalhando no Galego. Chegou ali o Egg. Deixa a bola passar ali pra pincel. Já vai chegar a amortecer pra sair jogando pelo time do Chelsea aqui do Areão. Trabalhando no pincel. Aqui pro lado esquerdo com o Egg. Bata no peito. Vai trabalhando. Tentando ganhar espaço ali. A marcação em cima dele. Chegou forte ali o garoto. O Galego. Vai embora trabalhando com o Geninho. Pelo time do Chelsea. Já olhou. Tá pra frente ali. Olha o Melo. Já olhou. Secou ali. Estou tocando rapidinho pra final. Olha a chance. Bate errado ali. E o garoto Everton. Errou o time da bola. A bola que ficou um pouquinho. Seria uma bola perigosíssima aqui do Areão. É o campeonato do Areão 2018. O tempo tá indo embora. E a vitória do time do Borussia é espetacular, meu amigo. Esse jogaço de bola aqui do Areão. Portanto, cobra isso aí. Rapidinho. Com ele. De cabeça. Vai embora. Marcelo sai cortando pelo time do Borussia. Egg. Vai trabalhando. Chelsea vai perdendo o jogo. Geninho vai entregar. Trabalha do Juninho. Vai embora trabalhando. Egg. Já olhou. Deu toque errado. Olha a chance. Bateu. Defesaço. Pincel faz milagres aqui do Areão. É que cochilar, piscar o olho. O Sandro vai pra festa. Pincel. É obrigado a fazer uma defesa milagrosa pra salvar o time do Chelsea. O time do Borussia está, sem dúvida nenhuma, fazendo a grande partida nessa fase semifinal do Areão. São dois jogos pra você curtir. Com a cobrança aí. Com a cobrança. Pincel de novo. Olha o Galego bateu. Travando ali. Rapidinho. É, bora. Olha a tabola ali. Garoto. Andinho. Vai contando aí, portanto, o time do Borussia fazendo um grande jogo. O professor Ricardo Melo orientando os garotos aqui do Areão. Você vai curtir as emoções do Campeonato 2018. A cobrança do time do Chelsea. Ali. Chegou ali, tentou o Belo. Aí uma volta. A vacação do Loureiro. Aqui do Areão. Embora na chance. Marca a falta aqui, portanto, no Areão. A vacação. Aqui do professor Ricardo Melo. A vacação. Falta pro time do Borussia aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. Nesse jogão de bola. Borussia 1 a 0 em cima do Chelsea. Que jogo fantástico, meu amigo. É a fase semifinal do Areão 2018. Primeiro jogo da fase semifinal. Juninho Galeguinho. Juninho vai trabalhando. Juninho vai trabalhando. O penaltime do Chelsea. Está com uma feita aqui. Vai embora o Belo amorteceu. Vai embora o Juninho. Quem sabe? Olha a batida. Lá vai longe do gol. Acompanhou apenas ali o Riudirinho. Acompanhando o goleirão do time do Borussia. 1 para o Borussia. 0 para o time do Chelsea. Nesse jogaço de bola aqui. Que jogo fantástico, maravilhoso para você que veio aqui para o Areão, meu amigo. Você está vendo um excelente jogo. Público maravilhoso. Obrigado a você. Obrigado a todos que fazem parte dessa festa. Aqui do Areão. Trabalhando do Melo. Aqui para Everton. Trabalhando para Juninho. Vai tentando ganhar espaço para frente ali. Rasga Marcelo. Zagueiro do Borussia aqui do Areão. Fazendo trabalho excelente da zaga do time do Borussia. A galera vai chegando. Se fazendo presente nesse primeiro jogo. Nesse jogaço fantástico. Professor Ricardo Melo. Fazendo uma excelente arbitragem até agora aqui do Areão. Vamos que vamos. Nessa grande festa aqui do Areão. O Egg já amortece. Botana do peito. Está olhando aqui para Juninho. Zocou para frente ali. A bola se aproveita. Vai saindo. É lateral para o time do Borussia aqui do Areão. Vai ganhando o jogo. Vai fazendo a festa do time do Borussia. Nesse jogo fantástico aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua, galera. Em um jogo maravilhoso para a galera curtir. Borussia e Chelsea. Chelsea e Borussia. O Borussia alegando o jogo. O gol do Sandra Laguna. Um gol fantástico aqui do Areão. Vai embora a Galega. Ele bateu forte. Bateu. Bateu forte. E Pincel faz outra defesa espetacular aqui do Areão. Está sendo muito exigido o Pincel. E vai, sem dúvida nenhuma, salvando o time do Chelsea nesse primeiro tempo de jogo. Um jogo fantástico, meu amigo. Jogo maravilhoso. Jogo de futebol aqui. Direto do Areão. Portanto, para a cobrança. Galego tem pressa o time do Borussia. A gente vai chegar ao segundo golzinho, quem sabe. Olha a partida. Chega travando ali. Ele dá chance. Vai embora. Pincel. Opa. Teve rebote ali. O negócio atrapalhou todo mundo ali. Pincel. O time do Borussia dando pressão para tentar chegar ao segundo gol. O time do Chelsea vai sentindo aquele gol do Sandra. Vai tentando se recuperar no jogo. Vai trabalhando com o Geninho aqui pelo lado direito do time do Chelsea. Vai cortando esse jogaço de bola aqui do Areão. O topa para frente ali o Geninho. Opa. A bola bateu. Resvalou ali no goleirão da equipe do time do Borussia. A bola resvalou no Zoroni. Portanto, é escanteio para o time do Chelsea. O Chelsea tem pressa. Vai perdendo o jogo por 1 a 0. O dos líderes joga por dois resultados iguais aqui do Areão. Lembrando a todos. Porque liderou o campeonato até o final dessa fase. É a fase de classificação agora. Semifinal para comando. Ébito para cobrança ali. Quem sabe o Geninho errou na bola. Portanto, o Geninho já olhou. Trabalhou ali. Tocou rapidinho aqui para o Melo. Já tocou de volta. A bola passou. Não é para ninguém. É tiro de canto para o time do Borussia aqui do Areão. 1 a 0, Borussia. Fazendo a festa da galera do time do Borussia aqui do Areão. Areão, 2018. A festa é sua, galera. Jordi para cobrança. O goleirão do time do Borussia. Vai de cabeça, Galego. Aí o Geninho já vai trabalhando pelo time do Chelsea. A bola vem para a Binha. Binha vai trabalhando. Tocou para frente aqui rapidinho. Tentou o Melo. A vacaçou em cima dele. Já olhou. Olha o toque. Lá vai passando. Se atrapalhou ali. Os garotos do time do Borussia quase chegavam para fazer a festa aqui do Areão. Tiro de canto para trabalhar para o time do Borussia. Atrapalhou um pouquinho o time do Borussia aqui do Areão, meu amigo. Vai sair jogando ali o Jorni. Poderão da equipe do time do Borussia. Sandro Alagoa não amortece. Ele é perigoso. Ele é rápido. Ele é ágil. Vai embora. Tenta fazer a pinta. Chega na vacaçã ali. O zagueirão é preocupadíssimo. É a defesa do time do Chelsea aqui do Areão. O Sandro vem incomodando. Incomoda todo mundo. Ele é gracaço de bola. É um grande jogador. Dos artilheiros do campeonato do Areão. Olha a chance. Passa perto ali. Areão 2018. A festa é sua. Obrigado a você. Público excelente, meu amigo. Areão. A casa esportiva de toda a galera de nossa comunidade tabuleiro dos Martins aqui em Maceió. Vamos que vamos. Essa festa. Trabalhou ali. Recupera ali. Andinho. Vai trabalhando aqui rapidinho. Geninho. Vai estar no peito. Vai trabalhando. Vai ali a marcação. Dê. Vai trabalhando. A bola vai chegando aqui. Portanto, lateral para o time do Chelsea aqui do Areão. Uma noite muito ventilada. Uma noite fria. Mais uma noite muito abençoada para aqueles que gostam da emoção do esporte. Bola para a frente ali. Judinho de cabeça. Tentou ali. Lorei. Vai salvando o time do Borussia. Sandra Lagoana. Marcação em cima dele do Binha. Vai embora. Grande espaço ali. Chega o Ega da marcação. Bola vai saindo. Simplesmente lateral para o equipe do time do Chelsea aqui do Areão. Chelsea vai perdendo o jogo. Vai trabalhando o Binha. Mata no peito. Trabalhando. O Chelsea vai tentando chegar ali. Quem sabe sair jogando com o Geninho para o lado direito. Aqui pelo time do Borussia. Aí o Judinho. Vai embora trabalhando. Faz a pinta. Ganha espaço ali. A marcação do garoto. D. Chega ali travando. Pincel. Recupera. Vai embora. Vai sair jogando de novo pelo time do Chelsea. O tempo vai indo embora. E o Borussia vai ganhando para o a zero o gol do Sandra Lagoano. Chega na marcação D ali. Voltar para o Juninho. Galeguinho. Vai trabalhando para a pinta. Agora o Juninho já recebe de novo. Outro Juninho. Dois Juninhos no equipe só. Que coisa maravilhosa aqui do Areão. Vai trabalhando. Chega o Lorena na marcação. Agora recupera o time do Borussia. Está para frente ali para o Sandra Lagoano. Chega ali o Egg na marcação. Opa. Marca a falta aqui do Areão. Professor Ricardo Melo marcando. O Sandra tentou fazer a pinta. O Egg chegou ali. E acabou perdendo o time da bola. E marcando a falta para cima do Borussia. Público excelente meu amigo. Que coisa linda. Obrigado a você. Obrigado. Galera do Areão. Professor Ricardo Melo está aí contando. Fazendo a vitragemagem aqui do Areão. O Sandra Lagoano do Lorena ficar ligado no jogo. Nesse jogo fantástico aqui. Borussia vai ganhando o jogo por um a zero. É o primeiro jogo da fase de semifinais. O Borussia vai se dirigindo para tentar a classificação para a grande final do Areão. Mas temos muita coisa pela frente. Temos ainda esse resto de primeiro tempo. Segundo tempo. Outro jogo ainda. Muita coisa pela frente. Mas o Borussia quer fazer mais um golzinho. Vai ir aumentando para cá. Para cobrançar galego. Bate forte. Ela passa raspando. O gol do goleirão. Pincel aqui do Areão. Chute fortíssimo do galego. O Borussia está fazendo um jogaço de bola. Está ali parabéns as duas equipes por esse grande jogo aqui do Areão. É a fase de semifinal. Olha só. O Dinho já olhou. Tentou o Sandra Lagoano. Pode pintar. Gol! O Sandro Lagoano. Para fazer a festa para o Borussia. Ele faz a diferença no Borussia. É sem dúvida nenhuma. A festa fantástica. Dois para o Borussia. Ele. Sandro Lagoano. Fazendo a diferença aqui. Nesse jogão de bola. Aqui dois para o Borussia. Zero para o Chelsea, meu amigo. Vai fazendo a diferença. Vai aumentando o placar aqui do Areão. É o primeiro tempo de jogo. Borussia vai crescendo o jogo. A fase dois a zero. Bateu ali belo. Vamos lá pensar aqui do Areão. Você vai ver as emoções. Está rasgando o egg ali. Vai perdendo o jogo o time do Chelsea. Dois para o time do Borussia. Zero para o Chelsea aqui do Areão. Neste jogo fantástico. Faça suas apostas. E vamos fazer parte dessa festa, claro. Vamos que vamos aqui do Areão. Portanto, você vai ver o Borussia vencendo o jogo por dois a zero. Vitória parcial do time do Borussia. Aqui dois. Sandro Lagoano fazendo a diferença de novo no Campeonato do Areão. Sandro Lagoano, ele, sem dúvida nenhuma. É a diferença no Campeonato do Areão. Com a branca ali para frente. Egg sai cortando ali. Chegou o Bruno. A marcação. Lagoano vai saindo. Lateral para o time do Borussia aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. É a fase semifinal. Primeiro jogo de decisão para você curtir. E o Borussia abre dois a zero aqui no Areão. Galera, para a cobrança ali em Sandro. Tentou fazer a finta da marcação do Galego. Tentou fazer a finta ali. O Egg sai jogando aqui rapidinho para o Juninho. Vai perdendo o jogo por dois a zero. Vai tentar para o Juninho. Já olhou aqui. Tentou fazer a finta da marcação do Galego. Fazer a finta da marcação. Já ganhou espaço aqui. Foi empurrado. Pega a falta. É falta em cima do Juninho aqui do Areão. Portanto, conversando ali com todos. Você vai ver nesse jogo. Tentou fazer a finta. Aqui do Areão. Está botando aí para a cobrança em Jelinho. No time do Chelsea. Tem pressa. O Chelsea perde o jogo por dois a zero. O Borussia abriu dois a zero. Vai ganhando aí, portanto. Vai embora ali. Aqui no Juninho. O Galeguinho vai embora. Tentou fazer a finta. Grande espaço ali. Tira a direita. Para o Juninho. Vai embora. Grande espaço ali. A marcação em cima dele. Já olhou. Toca ali. Recupera ali o Galego. Dá o chutão para frente. Bola para frente. Que atrás de gente. O jogo tem que ir embora. Primeiro tempo. Pensou o Ricardo Melo fazendo a arbitragem aqui do Areão. Você vai ver as emoções. Nesse jogo. Gastou de bola o Borussia. Sandro Alagoano fazendo a diferença para o Borussia aqui do Areão. Dois gols ali do Sandro Alagoano. E dois gols. Laços, meu amigo. Sandro Alagoano. Sempre ele no Areão. Ele é sem dúvida nenhuma um dos grandes gênios do Areão. Aqui nesse jogo gastou de bola. Portanto, Melo já olhou. Sarasgando ali o D. O time vai ganhando por dois a zero. Vai se duvidando fazendo um jogo fantástico. O time do Borussia aqui em cima do Chelsea aqui do Areão. Trabalhando ali, portanto. Tem pressa ali o time do Chelsea do Areão. Cobrança ali. Porta ali o Marcelo de cabeça. Jogando com muita seriedade o Marcelo ali do time do Borussia aqui do Areão. Portanto, aqui nesse jogo gastou de bola. Cobrança ali por Doutor Egg. Tem pressa o time do Chelsea querer chegar um golzinho para diminuir o espacador. Por enquanto, o time do Chelsea vai perdendo o jogo dois a zero. Vai embora. Trabalhando ali, Jundinho. Se atrapalhou a marcação. Ali, rapidinho. Galego sai cortando. Nesse jogão de bola. Egg já recupera para o time do Chelsea. Dentro ali, rapidinho. Vai embora. Egg de novo. Trabalhando ali para frente. Vai fazer a fita. Jundinho, Galeguinho. A marcação é falta em cima dele. Chegou o Aleigo forte ali. Ela é falta para o time do Chelsea aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. Vitória dois a zero do time do Borussia. Que vitória elástica. Vitória fantástica do time do Borussia. O Chelsea tem que correr muito atrás para tentar diminuir esse placar para correr atrás desse resultado. O Borussia vai abrindo um, dois, dois gols de diferença. Fazendo a diferença aqui do Areão. Ele, Sandro Alagoano. O gênio do Areão, galera. Portanto, para a cobrança, Geninho. Preocupação do goleirão do time do Borussia ali, portanto. Para a cobrança, Geninho. Voltou aqui para trás. Errou o toque. Sai cortando. Aí, portanto, Sandro Alagoano. Deu chutão para frente. Portanto, o professor Ricardo Melo vai pedir a bola aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua, galera. Aí, portanto, vai para a cobrança ali rapidinho. Chegou ali para a Geninho. Vai embora trabalhando. Eu toco para frente aqui para a Jundinho. Trabalhou para a Geninho de novo. Está com uma pedra aqui. Seguiu na marcação ali. Rapidinho o D. O time do Borussia vai fazendo a marcação fortíssima ali para não dar espaço para o time do Chelsea. Cobrando isso aqui. Geninho de cabeça. Chegou ali. Agora Melo. Já olhou. Tentou fazer a fuga ali. Tentou. Vai recuperando o goleirão do time do Borussia aqui do Areão. Vai embora Sandro Alagoano na velocidade. O Sandro vem, sem dúvida nenhuma, tentando se recuperar. Vem de uma pontuzão. O time do Chelsea não consegue se encontrar no jogo até agora. Vai perdendo o jogo por 2 a 0. O time do Borussia quer fazer mais um golzinho para ir para a festa aqui do Areão. Mas o Chelsea tem que brigar para chegar. É um jogaço de bola. É o primeiro tempo de jogo aqui do Areão. Está conectando o Marcelo ali de primeira. A marcação do time do Borussia. Ali mais atrás. Fazendo a marcação muito forte o time do Borussia. O time do Chelsea querendo crescer no jogo. Mas o Borussia não dá espaço. Vai trabalhando. Vai fazer a fita. Ganhando o Jundinho ali. Tocou aqui para o Jundinho da Liguinha. Já tocou aqui rapidinho para a Linha. Bateu forte. Bateu trafado. Deixa aqui na marcação. O time do Chelsea vai perdendo o jogo 2 a 0. Vai querendo crescer no jogo. Fazendo a grande cabeça. Aguardando de novo. Aqui no Areão. Vai ganhando o jogo o time do Borussia. Vai fazendo a festa do Areão. Vai sem dúvida nenhuma. Dando um grande espetáculo aqui do momento aqui em cima do Chelsea. Chelsea vai perder o jogo 2 a 0. Chelsea que liderou o campeonato comum dos pontos à frente. Mas agora é decisão, meu amigo. Chegou a hora da cocada. Chegou a hora da onça beber água aqui do Areão. Vai ganhando o Borussia nessa fase semifinal. Jundinho vai embora. Marcação do D. Vai chamando com muita raça o time do Borussia. Com muita vontade. Um time que vai sem dúvida nenhuma se destacando no campeonato. Brigando com o Bodeguém aqui do Areão. Vai trabalhando aí o Jundinho pelo time do Borussia. O Jundinho vai recebendo. O Jundinho vai embora. O Jundinho vai tentando fazer a fita. Recuperando o novo Sandro Lagoano. Toca aqui rapidinho para o Bruno. Já atrapalhou. A irmã trabalhando. Vinha. Já olhou. Tocou para a fita aqui para o Melo. Vai trabalhar. Bateu para fora. O Melo. Nem fez uma coisa. Tentou suprir ali o Lerão Jordi. Mas acabou errando o time da bola. Aqui do Areão. É o primeiro tempo apenas de jogo. Teremos todos no segundo tempo, meu amigo. Dois para o Borussia. Zero para o time do Chelsea aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. Para a cobrança ali. Professor Ricardo Melo já aponta ali para ter pressa. Marcelo para a cobrança. Zagueiro da equipe do time do Borussia aqui do Areão. Para começar o Marcelo. Dá um tapa frente ali. Vai recuperar ali o Bruno. Vai embora trabalhando o Bruno. Na força de vontade ali. Na raça. Vai embora. A bola vai saindo aqui. Lateral para a equipe do time do Chelsea aqui do Areão. Vamos que vamos. Ele, portanto, marcou aqui. Falta. Falta para o time do Chelsea. Tem pressa o Egg aqui do Areão. Trabalhando aqui para o Jundinho. Trabalhando rapidinho para fazer a pinta. Chegou ali o Ibinha. Já recuperou ali. Vai embora a Sandra Lagoana. Quem sabe pode pintar o terceiro. Bateu. Forte. Pincel. Olha a chance. Corta ali o Jundinho. Quase chegava o time do Borussia. Vai ganhando o jogo 2 a 0. Vai fazendo uma grande parte do time do Borussia aqui do Areão. O Ricardo Melo. Banda tem pressa ali. Portanto, com a pressa ali. Chegando a marcação. Bola resvalou no garoto do time. Pode bater no Sandro. Portanto, a bola vai saindo aqui. Atira de canto para trabalhar o time do Chelsea aqui do Areão. Rapidinho vai trabalhando o time do Chelsea. Tem pressa aí para a Bia. Vai perdendo o jogo. Termina o primeiro tempo aqui do Areão. Vitória parcial do time do Borussia. Vai fazendo um trabalho excelente. Vai vencendo 2 a 0 aqui do Areão. Nesse jogo fantástico aqui do Areão. 2 para o time do Borussia. Gol do Sandra Lagoana. Ele que é a diferença aqui do Areão. 2 a 0. Borussia. 2 gols de Sandra Lagoana. Já já teremos um segundo tempo para você curtir. Chelsea vai tomando 2 a 0. E quase o time do Chelsea faria o terceiro gol aqui. Vai revertendo a vantagem. 2 gols de vantagem para o time do Borussia. O Chelsea joga por dois resultados iguais. E o Borussia vai revertendo tudo. Vai indo para a festa aqui do Areão. Areão 2018. A festa é sua. Galera. Tito e volta já já.